Nós vamos agora a Belo Horizonte com a Rádio América, de onde fala Flávio Pereira. Bom dia, Flávio. Bom dia, ministro. Bom dia, Flávio. Ministro, por gentileza, o senhor fez uma explanação geral dos aeroportos, mas para Belo Horizonte, Minas Gerais, que é uma das cidades e um estado que está crescendo, tem o turismo de negócios e variáveis. Então, qual está sendo hoje esse investimento para o aeroporto de confins? Porque a gente vê que ele hoje tem uma estrutura menor para a demanda que está recebendo. E já pensando nessa preocupação da Copa do Mundo. Flávio, em primeiro lugar, quero aproveitar a Rádio América e a sua participação nesse programa para levar a solidariedade de todos nós, a todos aqueles que, nesse momento, estão desabrigados aí em Minas Gerais, principalmente aqueles que tiveram seus negócios ligados ao setor de turismo interrompidos em função da chuva. O Ministério do Turismo está atento e vou designar a nossa secretária Bel Mesquita para que ela faça uma visita tão logo possa e reúna com aqueles que estão sofrendo, nesse momento, o impacto da chuva para ver o que é possível. O Ministério do Turismo, nesse momento, discutir e atendê-lo. Segundo lugar, essa questão dos aeroportos, ela está muito mais centrada tanto no Ministério da Aviação Civil quanto no Ministério dos Esportes. Portanto, eu não tenho um número preciso de dizer quanto vamos investir no aeroporto de Pampulha, em Minas Gerais e em Belo Horizonte, como foi a razão da sua pergunta. Mas fique tranquilo, a minha assessoria vai entrar em contato com você, Flávio, e nós vamos lhe mandar o dado dentro das condições que você solicitou. Alguma outra pergunta, Flávio? Sim, nós aqui em Belo Horizonte estamos tendo muito investimento com os taxistas, recursos de capacitação para taxistas, para jovens, para agentes ligados a ser feitos públicos e receptivos. Eu queria saber se o Ministério do Turismo também vai ter essa parceria, esse investimento, principalmente nessa juventude carente e principalmente também acrescentando nesse público, que é o público da terceira idade, que é o público que tem o público de consumo e que pode ainda trabalhar. Bom, Flávio, nós estamos... Uma das metas, uma das missões que recebemos no Ministério do Turismo é a inclusão social. Nós temos já um programa que está sendo desenvolvido com o Ministério do Turismo, está inicialmente, será executado na cidade do Rio de Janeiro, especificamente na Rocinha, em que jovens em situação de risco foram treinados pelo Ministério da Justiça e agora receberão um treinamento específico por parte do Ministério do Turismo através do SENAC para que possam ser absorvidos pelo mercado de trabalho, de hotéis, de restaurantes, etc. Essa é uma experiência, uma experiência piloto. Nós vamos trabalhar com cerca de 2 mil jovens e, tendo sucesso a experiência, eu tenho absoluta certeza que teremos, vamos estendê-los a outras capitais, que vão ser sede da Copa, como no caso Belo Horizonte. Portanto, muito brevemente, acho que até o final do mês de janeiro, o Ministério do Turismo e o Ministério da Justiça e a Secretaria de Assuntos Estratégicos vão lançar esse programa que, de alguma forma, atende a sua preocupação, que é uma preocupação justa e também é uma preocupação do governo.